Para garantir o descanso e o repouso dos caminhoneiros que dirigem horas pelas rodovias federais, está sendo feito um levantamento para identificar os locais que podem se tornar pontos de parada. Só no ano passado foram registrados quase 63 mil acidentes envolvendo caminhões nas estradas federais. O cansaço e o sono são um dos principais motivos desses números. A lei 12.619, em vigor desde abril do ano passado, prevê que os caminhoneiros devem fazer um descanso de meia hora a cada quatro horas de direção e um repouso de 11 horas a cada 24. E para isso são necessários pontos de parada nas rodovias. Eu sou de acordo e não quero que tire a lei de quatro horas e parar meia hora. Mas é o seguinte, nós temos que ter ponto de apoio. Hotéis, restaurantes e postos de combustíveis podem se cadastrar para se tornarem pontos de parada credenciados. A previsão do Ministério dos Transportes é que para atender a demanda, é preciso existir pelo menos 300 pontos de parada em todo o país. A lei busca justamente isso, trazer a segurança, diminuir o número de acidentes hoje no país, que realmente é um número estrondoso. Seu Alziro é caminhoneiro há 20 anos. O trabalho desta semana foi trazer uma carga de alumínio de Pernambuco até Goiás. No caminhão mesmo ele faz a comida e muitas vezes, sem ter um ponto adequado para passar a noite, é neste colchão dentro do veículo onde ele dorme. Seu Alziro aprova a lei que determina os períodos de descanso, mas reclama que ainda falta estrutura para os caminhoneiros. Isso é uma lei boa, ajuda muito, na vez, conta do cansaço. Agora nós precisamos de estrutura para isso. Nós precisamos de local adequado, de banheiro, de ponto de apoio. O estabelecimento interessado em se tornar ponto de parada credenciado, precisa responder um questionário pela internet no site do Ministério dos Transportes. A ideia do Ministério é poder identificar com esse questionário específico que está sendo no nosso site, identificar qual é o padrão de qualidade, quais as condições desses pontos de parada. Então, assim, quais são as condições sanitárias, dos chuveiros, a segurança desses pontos de parada. E também ver se tem alguns estabelecimentos que têm interesse em se tornarem um ponto credenciado de parada. Então, vamos lá.